Já teve câncer, já capotou o carro, já teve pancreatite. É o Highlander do metal mesmo. É Highlander mesmo. Boas histórias, boas histórias. Aí você foi pra morrer em uma semana e ficou 40 dias. Fiquei lá e também não morri, né? Mas muito graças ao doutor, né? É, doutor Alexandre. Doutor Alexandre, ele foi lá um dia... Ele que se ligou por que eu tava morrendo. Porque isso ninguém tinha se ligado. É mesmo? Eu achei isso bem burrice, na verdade. Ó, eu vou falar mais. Esse doutor também salvou dele não fazer aquela abertura. Porque como ele tá com a barriga cheia d'água, os caras queriam fazer a abertura aqui. Ah, se eu for o nome daquilo? Traqueostomia. E falou, não, pelo amor de Deus, você vai acabar com a vida dele. Ele não deixou os caras fazerem. E fez a punção pra tirar. E ele... Olha! No fim, você tem uma puta sorte, né? Tenho, eu tenho, eu sei que eu tenho. Seu anjo de guarda deve tá assim, ó. Coitado. Eu não aguento mais. É isso. Eu falo pra ele, meu filho. Se você me ajudar a guarda, já tá... Esse doutor Marcelo, ele foi lá na diretoria brigar por mim, falando que é o seguinte, ele tá morrendo, não é por causa da porra da pancreatite, eu não sou médico dele, tô vendo o que aconteceu, você ficou bravo. Ele foi, inclusive, não foi mandado embora, mas ele foi realocado, porque ele foi lá e deu um xilique na diretoria. É mesmo? Que ele falou, meu, esse cara aqui, ele, pô, marcou minha infância, sabe? O fã do metal. Eu tinha um fã do metal, olha como o metal, né? Não tem seu anjo. O anjo ajudando, né? Exatamente. E aí ele chegou lá e falou, meu, o que tá acontecendo aqui é que ele não tá comendo, e vocês não querem dar comida, porque comida de hospital é comida aquela que vem... Ele tinha que, é... A comida dele era só... Por sonda. Por sonda, parental, né? Parental, é. Então ele só recebia, e era muito caro essa alimentação. E eles não queriam dar. E o convênio não queria, né, dar. E ele fez mó briga lá. Deixa eu agradecer uma pessoa que eu nunca agradeci ao vivo, Celso Russo Mano. É mesmo? É mesmo, cara. Mano, Celso Russo Mano. Minha mãe, amigona dele, ele assistia muito Minha Mãe Cantar, e ele vivia lá onde Minha Mãe Cantava nos lugares, a gente virava e mexia, ele tava lá em casa, ele gostava muito da Minha Mãe. E aí Minha Mãe ligou pra ele, falou assim, olha, não querem atender meu filho? E ele mandou uma carta pra ela, falou o seguinte, vocês são uma empresa de saúde, né? Como é que chama? Convênio. Convênio. E vocês vão ter que fazer o que tiver que ser feito pra esse cara sobreviver. Porque se ele morrer, a gente vai entrar, vocês vão ser, meu, superstar do Notícias Populares, né? É, mas nada como uma pressão, né? Exatamente. E eu não vou falar o nome do convênio, mas assim, tipo, deu certo. E aí, e esse doutor Marcelo, o Celso Russo Mano, o Cacete de Guadalupe, tudo que eles precisavam fazer era dar a porra de uma comida... Parece que essas comidas da NASA, vem num saco assim, prateado, sabe? Fica ali, ó, penduradinho. E sabe o que é louco? Vem escrito assim, um saco assim, bem fininho, escrito feijoada. Que tem ali todos os nutrientes que seu corpo precisa. Por que que acontece? Ele tava perdendo muita massa e ele não podia comer pro pâncreas não trabalhar. E com aquilo, o corpo dele foi... Foi se debilitando, né? Debilitando inteiro. Foi definhando, literalmente. E aí, meu, foi parando tudo. O intestino para, o rim vai parando. Esse dia que eu caí foi porque eu não consegui firmar a perna no chão. Esse dia que ela mandou me amarrar. Hã? É. Mas vem cá. Então, o que ele sacou foi essa questão da alimentação. Exatamente. Ele falou, mano, esse cara aqui vai morrer porque ele tá definhando. Mas essa solda que ele tava tomando... É. Não tinha tomado ainda. Ah, você não tava recebendo. Não tava recebendo. E como você tava sendo alimentado? Só com soro. Ah, tá. Só com soro, né? Isso que eu achei... Assim, é uma... Ele não estava sendo alimentado como deveria. Não estava, exatamente. Como deveria. Isso é louco porque uma instituição de saúde vendo um cara morrer ali, definhando e fica falando pô, isso aqui é só o pâncreas que tá parando e tal. Pô, tava óbvio que o nosso corpo, ele é... O que mantém o nosso corpo em pé é alimento, cara. Que mantém a nossa temperatura. Todo mundo sabe isso. Que o corpo, ele precisa de uma temperatura tipo uma máquina. Precisa de uma refrigeração. Bota um computador aí sem cooler, o que acontece? Ele queima. É igualzinho com um corpo. E aí, ele precisa da alimentação. E o cara foi lá, fez um puto escarcel. E aí, os caras ficaram... Primeiro que me mudaram de quarto, colocaram no super quarto, assim. Porque ficaram com medo de... Super quarto que eu digo que tinha uma janela. Peraí. E a alimentação que começaram a dar. Então, mas muito disso que ela ia lá. Foi ela que foi lá brigar com todo mundo. Fez um escarcel. E falou, por que isso tá acontecendo? E chamou o doutor Marcelo. Falou, não, deram uma semana de vida. O moleque tava bem aqui. Chegou aqui dando cambalhota, o caralho, não sei o que. Vamos aí, pô. Fez um alarde. Então, eu atribuo muito isso. Esse outro remédio que eles davam dano, que também deixava ele muito maluco. Que tia pena, pessoal. Galera de casa. E aí, até a psiquiatra, ela falou assim, mas você assina? Eu falei, assino a responsabilidade. Assino. Pode tirar. Ele não vai tomar mais isso daqui. Não vai. E aí, acabou a alegria dele. E a morfina que foi... Me tiraram também. E eu lembro que quando eu cheguei, eu nunca esqueço disso, o primeiro dia, tinha um cara no quarto ao lado que ficava gritando, morfina! Sério? Quando eu cheguei, sério. E eu lembro que eu tava indo pra UTI, eu ficava pensando, nossa, que drogado esse cara do lado. E corta pra mim, tipo, sei lá, uma semana depois, morfina! Meu Deus do céu. É foda, bicho. Foi bem complexo.